Hoje é terça, 19 de março. Entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. O dia de ontem foi bastante agitado. Sorteio da Copa Libertadores, falas do CEO a respeito de técnico, jogador sendo apresentado, calendário para viagem internacional. Olha uma segunda-feira daquelas, hein? Vamos falar sobre tudo o que aconteceu ontem dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você já antecipou o seu fundo de garantia? Caso não tenha antecipado, procure a Ágil. A equipe é especializada na antecipação do FGTS. Se você quiser saber mais detalhes, procure todos os atendentes. Estando lá, tendo todos esses atendimentos sendo feitos, você com certeza terá a possibilidade da antecipação do fundo de garantia sendo feita. Mas é aquilo que eu sempre falo com vocês. A antecipação só vai acontecer se vocês tiverem todas as dúvidas sanadas. Não adianta você antecipar por antecipar. Então procure a equipe da Ágil, tire todas as suas dúvidas e, claro, você vai se dar muito bem. Ontem foi uma segunda-feira bastante agitada. Torteio da Copa Libertadores, nosso grupo, que podia ser um grupo da morte, é um grupo complicado, né? É um grupo que, para quem não acompanhou ontem, uma live de quase três horas que nós fizemos aqui no canal. Nós teremos aqui, primeiro colocando todos os grupos da Copa Libertadores da América, o Botafogo. Ele terá o seguinte grupo. LDU de Quito, né? Do Equador. Junior Barranquilla, da Colômbia. Universitário do Peru. E, claro, o nosso Botafogo. Dentre todas aquelas possibilidades que nós poderíamos ter, esse grupo que nós pegamos, ele é bem factível. Já que nós não teremos de uma equipe pesada. Tem ali, claro, a LDU, que já foi campeã da Copa Libertadores, campeã da Copa Sul-Americana. É um time que tem muitos títulos que nós enfrentamos ano passado pela Copa Sul-Americana. Mas não é um time que seja assustador. E os jogos do Botafogo serão assim. Pela sequência, estou colocando aqui para vocês, a primeira rodada nós iremos enfrentar no estádio Newton Santos ou no dia 2, 3 ou 4 de abril, a equipe do Junior Barranquilla. Na segunda rodada, nós vamos viajar para Quito, na altitude, para enfrentarmos a equipe da LDU. Esse jogo vai acontecer entre os dias 9 e 11 de abril. Ou numa terça, numa quarta ou numa quinta. Como é bom ainda, não desmembrou essas rodadas. Na terceira rodada, no estádio Newton Santos, iremos enfrentar a equipe do Universitário do Peru. Então, Botafogo, das três primeiras rodadas, dois jogos no estádio Newton Santos. Na quarta rodada, nós iremos jogar de novo em casa. Esse jogo acontecerá entre os dias 7 e 9 de maio. Será o jogo contra a LDU, no estádio Newton Santos. Pegando essa tabela, é nítido que o Botafogo tem quatro jogos para praticamente sacramentar a sua classificação. Se desses quatro jogos consegue três vitórias, são nove pontos. A média histórica para você conseguir uma classificação visando uma segunda fase de uma Copa Internacional, são 10, 12 pontos. Você consegue, no mínimo, a segunda posição. 13, 14, você é o primeiro colocado do grupo. Se o Botafogo pensa em ter uma das principais campanhas, aí tem que fazer 15, 16 pontos para você ficar ali com a terceira, segunda, quarta campanha, para você continuar jogando nas fases agudas dentro de casa, dentro do estádio Newton Santos. O Botafogo vai jogar as duas últimas rodadas fora de casa. Por isso que é importantíssimo a gente conseguir, nesses quatro primeiros jogos que nós teremos, três vitórias. Porque, contra o Universitário do Peru, lá no Peru, essa partida vai acontecer entre os dias 14 e 16 de maio, o interessante seria o Botafogo já chegar nesse jogo praticamente classificado. Porque, de repente, você consegue um empate e já entra na última rodada contra o Júnior Barranquilla, que vai ser um jogo complicado entre os dias 28 e 30 de maio, com uma classificação bem encaminhada. Porque o que não pode acontecer, no meu ponto de vista, é o Botafogo depender de muitos pontos nas duas últimas rodadas. De repente, precisar de um ponto com dois jogos fora de casa é algo bastante acessível para você conseguir. Então, é importante demais, nessa Copa Libertadores, o Botafogo ter 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos. Acho que é de suma importância. Dentro de tudo o que aconteceu, de todas as possibilidades, de todas as dificuldades que nós poderíamos ter a respeito do grupo, eu acho que é um grupo bem acessível para o Botafogo conseguir uma das duas vagas visando as oitavas de final da Copa Libertadores América. Explicando aqui, rapidamente, ontem a gente falou sobre isso na live, que aconteceu aqui no canal, mas esse vídeo aqui é um pouco mais resumido, então fica mais fácil de conversar com vocês. Os jogos para as oitavas de final é novo sorteio. Então, os dois primeiros colocados se classificam, o terceiro colocado vai para a Copa Sul-Americana. pegando estes detalhes que eu estou falando com vocês, o Botafogo, se ficar em primeiro, vai definir em casas uma vaga em umas quartas de final da Copa Libertadores América e um novo sorteio que acontecerá mais para frente. Então, meus amigos, tudo o que poderia acontecer, positivamente, eu acho que aconteceu. Agora é mostrar dentro de campo que você tem mais time que o Universitário, LDU e também a equipe do Júnior Barranquilha. Eu coloco o Botafogo e Júnior Barranquilha como as duas equipes mais fortes. Eu acredito que a última rodada seja para a definição de quem será o primeiro colocado. O jogo acontecerá lá na Colômbia, mas eu vejo assim. Não sei se vocês comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Queridões, queridonas, ontem, finalmente, Oscar Romero foi anunciado como reforço do Botafogo. O jogador esteve lá na sede da Comebol participando do sorteio, já que ele é Paraguai, estava ali no Paraguai vendo o sorteio que aconteceu. Falou algumas frases a respeito do Botafogo, a ESPN. Ele disse que está muito contente em chegar em uma grande equipe do futebol brasileiro. Ele falou que já vinha falando com pessoas do Botafogo há alguns dias. Ele está muito contente por estar chegando em um grande clube do Brasil e quer dar o seu melhor. Ele foi no sorteio, gostou do grupo que o Botafogo teve e falou que a Libertadores é sempre complicada. E ele falou que vai tratar de chegar logo no elenco para conhecer os jogadores, estar com ansiedade de estar no Rio e desfrutar tudo que o Botafogo tem em seus companheiros. Boa sorte para o Oscar Romero. É um jogador que eu acredito que possa render muito. Inclusive já vestiu a camisa do Botafogo, já colocou a camisa do Botafogo. A camisa 7 do Botafogo. Ninguém sabe se ele será o camisa 7 do Alvinegro, já que essa camisa está vaga desde a saída do Vitor Sá. O Vitor Sá que foi para o Carasno Odar. E isso acabou sendo colocado ali, o jogador tendo a camisa do Botafogo com o número 7. Não sei se o Botafogo levou essa camisa 7 de maneira aleatória, por ser uma camisa histórica, ou levou justamente para ser o novo número do Oscar Romero. Estou colocando essa foto aqui para vocês. Estão o Tayro Arruda e o Augusto, que é o gerente de futebol do Botafogo. E o Tayro Arruda falou algumas aspas ontem importantes lá em Assunción, no Paraguai. Primeiro falando de reforços, ele elogiou bastante a janela de transferências do Botafogo e também freou qualquer possibilidade de chegar a algum reforço nessa janela que vai acontecer agora, nessa janela doméstica do Botafogo. Ele falou que está satisfeito com o elenco, chegou o Romero, foram 12 contratações, incluindo o Alain e também o Igor Jesus, que chegam ainda no meio do ano. E ele falou que foi uma janela muito boa para o Botafogo e o clube está muito satisfeito com o que aconteceu. Ele também foi perguntado sobre técnico e ele falou algo que a gente vem conversando aqui no canal, mas ao mesmo tempo tem que ser uma aceleração. O Botafogo tem que acelerar. E a atualização dele foi a seguinte, abro aspas para o Tayro Arruda. Ele falou, O John gosta muito da escola europeia de treinadores, até para trazer essa mentalidade de futebol bonito, europeu, toque de bola e sair um pouco desse modo brasileiro de jogar, de chutões. Ele gosta muito de posse de bola, jogo agressivo, nacionalidade não é importante. Há treinadores bons em qualquer lugar. A gente está buscando um treinador com esse perfil. E ele falou sobre o Fabio Matias. O Fabio Matias é uma dor de cabeça positiva para a gente. A gente tem feito um processo de construção desse nome que a gente busca no mercado. Em dois dias apenas, depois que o Thiago Nunes caiu, tivemos mais de 50 indicações. É muito difícil chegar ao nome ideal. Basicamente, o que a gente pensa é qual nome se encaixa no nosso elenco. Se não, a gente tem que trocar o elenco em função de troca de treinador, o que não é o ideal. Qual é o treinador que vai poder extrair o máximo do nosso elenco? Essa é a questão principal na escolha do técnico. Então, não temos ainda nenhum avanço no técnico. Botafogo segue no mercado em busca de técnico e diretor de futebol. Dia bastante agitado ontem. Eu acho que agitado positivamente. Um bom sorteio da Libertadores. Falas importantes do CEO do nosso clube, o Tayro Arruda. A apresentação do Oscar Romero, que a gente falou aqui no canal que essa semana teria todas as burocracias e pendências sendo resolvidas para ele assinar. O contrato foi levado lá para o Paraguai. Ele assinou o contrato. Vai chegar no Rio na semana. Vai se apresentar com seus companheiros. E a tendência é que a partir de sexta-feira, como falamos aqui no canal, ele já comece a trabalhar lá no Espaço Lunier. E quem sabe já esteja à disposição do João Augusto Botafogo na estreia da Copa Libertadores América contra a equipe do Júnior Barranquilha no estádio Newton Santos. Peguem aí novamente o João Augusto Botafogo na Copa Libertadores. Rumo à glória eterna. Beijo, tchau, tchau. Volto ali entre meio-dia e duas horas com o nosso Almoço com o Teste. Valeu, fui. Fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles. Fogão, sempre fogão. Agora tem que mudar o petzinho nessa minha blusa aqui, né? Agora é Libertadores, amigo. Tamo chique. Valeu, fui. Tchau, tchau.